Nossa produção teve acesso ao depoimento de Leonardo Xavier Simões. Ele se apresentou na delegacia para confessar algo que todos já esperavam, que matou Maria Helena de Jesus. Ele contou os detalhes de porquê e como foi que matou a ex-namorada. Eu vi que a Maria tinha sumido. Daí eu desci e vi a cena do banheiro com a menina. Com a que? É, não sei onde. Ela saiu do banheiro. Até então, no caso, eu tinha achado, eu estava achando que ela tinha dado um beijo, ficado com a agonia, né? A agonia estava falando sobre uma coisa estranha. Eu não aceitei, falei para ela, ah, não, né? Daí nem conseguimos discutir por causa disso daí, né? E ela começou a falar para mim que não, que não fez nada. Daí eu falei, ah, falei para ela ir embora, sabe? Ela me derontava na cara, os outros viram. Eu tentava segurar ela pelos braços, assim, ela não... Ela me dava cabeçada na cara, me dava cabeçada na cara. Tanto meus olhos, ficou tudo roxo lá. Agora já saiu, né? Faz muito dia. Mas daí eu soltava o braço dela, lá vem a casunha na minha cara. Minha cara é tudo arranhada também. Eu, tipo, você não estava conseguindo segurar ela. E ela continuou, continuou. Chegou uma hora que daí eu segurei ela pelo pescoço, gritei no chão e segurei ela, assim, né? Foi lá. Mesmo assim, ela estava se batendo forte ainda. Daí eu segurei ela, daí ela bateu na minha mão, assim, que eu estava apertando. Daí eu soltei ela. Falei, você vai parar? Daí eu soltei ela um pouco. Ela vai parar? Daí ela, vou. Daí eu soltei ela. Na hora que eu soltei que ela levantou dela, ela continuou. Ela já me deu um soco na cara e continuou querendo bater. Daí depois de novo eu segurei ela de novo com a gravata. Deitei com ela no chão. Daí eu segurei, segurei. Daí era só pra ela apertar, assim, só pra ela ver, né, cara? Que eu podia, tipo, imobilizar ela. Eu não queria bater nela. Daí, a hora que eu vi, ela... Ela falou de se mexer, eu soltei ela. E até então, eu estava pensando que ela estava desmaiada. Depois que eu fui ver que ela estava morta. Rapaz, foi uma das histórias, né, que nós trouxemos aqui no Balanço Geral. Estamos acompanhando capítulo a capítulo, né? Que mais trouxe indignação a todos que acompanham o Balanço Geral. Amanhã, tem a reconstituição do crime. Polícia vai sair de São José dos Piais, local lá onde estava, onde a casa aconteceu. Enfim, toda essa movimentação que a polícia vai fazer da reconstituição do crime, a equipe do Balanço Geral vai acompanhar. Eu quero trazer pra você. E a plaça tem o nome do They Coutinholrzz. Obrigado.